Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo eu vou gravar a minha rotina No caso desse é um vlog, não sei quantos dias Não sei se eu vou gravar só hoje ou outros dias também Então acompanha e assiste ao final Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho E vamos para mais um vídeo Ontem, pra quem não sabe, a gente foi o Enem, hoje é segunda-feira Então consequentemente, gente, eu tô muito cansada Eu cheguei lá do Enem Sete horas da noite Eu fui tipo, as últimas a entregar a prova As três últimas pessoas me entregaram a prova E acabou que eu entreguei, fiz as matérias Inclusive tinha muita coisa, gente, muita coisa mesmo São 90 questões, fora a redação ainda E o tempo, gente, era 5 horas e meia pra fazer E parecia que o tempo a gente passava muito rápido Gente, ontem eu fui dormir meia-noite, se eu não me engano Só que eu tipo, não dormi meia-noite assim Porque eu tipo, ficaram fazendo alvoro Então acabou que eu dormi mais tarde ainda E eu tô com dor de cabeça ainda, gente Porque ontem não era em si, a gente tava com dor de cabeça Mas passou ontem à noite Mas acabou aqui e voltou de novo Mas enfim, a gente vai começar a gente me arrumando Mas antes disso, a gente vai arrumar a cama E depois eu vou começar me arrumando pra escola A gente vai tomar um banho É hoje cedo E é isso, gente, acompanha Vamos começar, gente, mais uma rotina Comecei a gente meu dia arrumando a cama Sempre mostro pra vocês, gente, porque faz parte da minha rotina Inclusive, gente, nesse vídeo, gente Eu vou mostrar pra vocês alguns vestidos de formatura Que eu tava em dúvida de qual comprar A gente foi ver alguns vestidos Já vim aqui pro banheiro Já peguei também As coisinhas que eu vou utilizar Agora eu vou tomar a gente meu banho Vou lavar esse cabelito também Que tá só o pó da raviola E é isso, gente Gente, meu cabelo tá horrível Olha o meu look Super bonitão Troquei de roupa A gente foi lavar meu cabelo também No caso, eu lavei Mostrei pra vocês aí A gente que eu ia começar fazendo ele Tava usando somente o creme Porque tava, a gente, faltando ainda Comprar o meu óleo de cabelo Que tava acabando Então eu preferi a gente não utilizar Eu mostrei pra vocês aí A gente fazendo meu cabelo Eu não finalizei ele Só passei a gente escova polvo E fui amassando desse jeito aí Vou fazer o meu cabelo Ignorante o barulho de ventilador Porque vai ter que ter Tá muito calor Mesmo gente cedo Enquanto eu passo Tronitinhos básicos Porque o que rolou no Enem, tá bom? Quando tá passando desodorante Fiz o meu cabelo mais ou menos Tá pro gacho Deixa que minha raiz, ó Tá bem grande Só acaba que ele não fica tão bonito Saindo, não E sobre o Enem, gente Eu cheguei lá Meio dia e pouco Acho que meio dia e cinco por aí Cheguei lá cedinho Na hora que abriu os portões e tal Aí eu fui de caçar O lugar que a gente foi me fazer Eu passei no banheiro depois Pra mim ir antes Porque depois a gente que entrasse Dentro da sala Eu poderia ir no banheiro Até começar a prova Desliguei meu celular Coloquei dentro do envelope E desliguei a prova Uma hora e meia Então basicamente Eu fiquei agoniada Porque eu cheguei lá meio dia E eu entrei na sala Acho que meio dia e meia Então uma hora assim Tipo agoniada Esperando a prova Que basicamente Demorou pra caramba Pra chegar Aí aconteceu A gente tinha a prova Consiste entre 90 questões Linguagens e ciências humanas E também Teve a redação Comecei a fazer as questões Inclusive a pior coisa que eu fiz Foi começar pelo linguagem Porque tinha muita, muita coisa Mesmo E linguagem cansa muito Tinha muito texto Então acabou que eu cheguei Em um ano cansada E destruída Porque a linguagem Foi definitivamente horrível O tempo passou muito rápido Do nada Voltava meia hora Pra eu ir fazer quase tudo E eu tava enlouquecida E tal Aí acabou que eu fui As três últimas a entregar Porque a gente tinha Quatro pessoas na sala Aí acabou Quando a menina entregou Eu tava acabando Eu tava o quê? Botava duas questões Aí acabou que eu tive que esperar Todos os dois meninos Terminar Pra mim ir embora Porque tem que ser assim Os últimos três Tem que ficar lá Assinar o nome e tudo mais Essa hidratante E a prova em si Eu achei difícil, gente Foi a primeira vez que eu fiz Não fiz como tristeira Eu tô no terceiro ano Do ensino médio Tipo, se eu passar A gente ia ser muito bom Porque eu ia fazer a faculdade De alguma coisa desse tipo Mas foi muito difícil, gente E a redação em si Eu poderia ter falado mais coisas Eu tenho colocado coisas Que eu assisti muito novela Relacionada a isso Só que a boca Eu não coloquei Olha que legal A boca ficou por isso mesmo Tanta coisa E eu espero Pelo menos Tirar uma nota boa Assim, tipo, considerável Na redação, sabe? Assar eu acho que eu não passo Mas, tipo assim, considerável Sabe? Pra não passar Tuta vergonha Assim Mas eu sou lá Então basicamente é isso A gente tinha uma prova Muito cansativa É uma prova, tipo assim Somente de leitura Foi assim, muito meu psicológico Tentar lembrar de alguma coisa Pra tentar raciocinar E eu tava sentindo já Tipo dor Sabe? Dor de cabeça Dor de barriga E tudo mais E aí piorou a situação Foi horrível Essa primeiro dia do ENEG Sabe? E a hora passou muito rápido Gente, muito rápido mesmo Noite E eu nem tinha terminado De fazer todas as questões Quando foi seis e meia Gente, faltava ainda Vinte questões pra me fazer Aí eu fiquei desesperada, gente Eu comecei a marcar coisa Tipo nada a ver Porque eu não tava conseguindo Mais ler, sabe? Eu não tinha mais tempo Faltava ainda fazer redação, sabe? Passar por redação em si E não por rascunho Por rascunho já tava Então foi uma correria Definitivamente Por conta disso Então resumido Foi isso Em relação ao ENEM Enfim, agora eu vou colocar Os acessórios aqui E eu já passei Os produtivos básicos E eu quero colocar Só uma argolinha E meu álcool Já coloquei E pronto, gente Aí eu vou depois Tomar café da manhã E depois escolar os lentes Pra mim pra escola E hoje eu entro No horário normal A gente começou De novo Entre as sete horas da manhã Porque normalmente Eu tô entrando Só oito e meia e tal Só que voltou Entre as sete horas da manhã Olha que legal Acho que a professora voltou A professora tava de licença Alguma coisa desse tipo Isso não acontece E eu não quero que ninguém Fale pra mim Sobre o ENEM Lá na escola Aí chegando Eu falando pra todo mundo Gente, o que vocês acharam? Isso é muito assim A gente fala assim Não fala sobre a prova Depois eu chego Perguntando três outras questões O dente de me arrumar Só voltava a gente tomar café da manhã Enquanto a gente ia tomar Eu coloquei a gente tomei meu tênis E voltava a gente escovar os dentes Então eu fiz isso tudo E depois eu escovei meus dentes Escovei os dentes Coloquei o tênis bem rapidinho E agora eu tô indo A gente acabou com a experiência Pra mesmo comprar pão Porque não ia dar tempo Então Nesse dia a gente só tive aula de inglês Porque simplesmente O professor não veio Então a gente saiu cedo A gente aproveitou A gente também passou no cego Algumas roupas de formatura E a gente foi primeiro nessa lojinha aí Pra ver roupas aleatórias Acabou de dizer que eu não comprei nada Mas a gente tinha uma menina mensal A gente comprou uma brusinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Finalmente a gente achou Uma loja de vestido No caso a gente tinha esses vestidos aí Só um vestido que era alugado Mas acabou que eles colocaram agora Pra vender Que é meio que um bazar Esse vestido aí a gente gostei Até então Mas achei ele muito simples Pra formatura Esse vestido aí a gente não tinha brilho Não tinha nada A menina mensal A gente conseguiu achar esse daí A gente bem brilhoso Ela foi experimentar E o segundo vestido A gente que eu vi Que no caso tem caça de vestido Foi esse daí Que tinha um pouquinho de brilho Mas também eu não gostei tanto Porque achei também muito simples Esse vestido aí rosa Inclusive ele é muito brilhoso Esse vestido a gente volta Pra fazer alguns ajustes Por isso que tá saindo por esse preço A gente tinha o preço mais acessível Que vale super a pena Aí eu tava em dúvida Se eu levaria esse ou não Aí eu tava a gente mandando Todos os vídeos pra minha tia Aí esse daí também Foi o último que eu experimentei Não gostei tanto desse Acabou a gente que na loja de vestido Eu só filmei isso pra fazer Mas a gente foi em várias lojas No caso a gente foi em três lojas Porque a gente não conseguiu achar Tantas variedades de roupa pra comprar E depois a gente passou A gente não se aguardaria Pra comer Porque a gente não tinha comido nada Nessa hora a gente já era onze e pouco A gente quase meio dia E a gente ia saí da escola A gente tinha umas oito e quarenta Por aí A gente chegou lá no centro Acho que umas nove horas E acabou que a gente ficou muito tempo rodando Sendo que a gente não conseguiu achar Tipo tanta coisa A gente não achou a gente os vestidos certos Pra gente comprar e alugar e tudo mais Então acabou que vai ter um vídeo Com a sala de vestido de formatura Porque ainda não terminou Aí depois a gente eu peguei um ônibus Pra ir embora A gente já era meio dia e pouco Quase uma hora da tarde Tomou um banho Cheguei do centro Inclusive a gente não ia Na loja A gente não tinha nada de vestido Nem nada desse tipo Mas acabou que a gente foi E eu fumei um pouquinho pra vocês Talvez a gente muda aqueles vestidos Como estranhos Pode ser o meu Entendeu? Mas eu não fumei tanto pra vocês Porque a gente não conseguiu achar Tipo variedade de vestido E pra quem não sabe A gente teve a formatura É dia nove de dezembro Então acabou que eu tenho que Procurar o vestido Porque nem vestido eu tenho ainda Só pra vocês terem noção Então aquele lá Tava com um preço Tipo ótimo Muito bom E é comprado Então eu preferia Mas fiquei alugada Mas acabou que eu não trouxe ele Porque minha tia que vai me dar Então eu tô esperando ela Peguei minha roupa Já peguei meu atuário Pelo mamãe Gente, meu casamento Tava acabado Gente, no centro Eu tive que prender Porque saia só o pó da rabiola Enfim É isso Tô mamãe agora Mas passou muito, muito tempo Já tá na parte da tarde Já são cinco horas Simplesmente a gente ia dormir Gente, desde duas e pouca Até agora Agora eu vou tomar café da tarde Aí eu copiei pãozinho E café O tempo como tá nublado Enfim Aí deu preguiça A gente deu sono Mostrou junto A gente ficou cansada Do ené de ontem Que eu fiquei até sete horas da noite Tipo, até chegar o UB e tal Eu fiquei muito cansada Aí eu fui pra escola Gente, hoje na parte da manhã Eu saí cedo Mas acabou que eu fui no centro Também bater perra, gente E eu pra caramba A gente não dá Demora muito Enfim Fui fazendo trabalho De educação física Ainda não fiz Mas isso a gente entrou E também estudar Pra matemática Porque domingo agora Vai ter mais coisas Enem Então vou ter que estudar novamente Gente Mas hoje vai ser um descanso mesmo Gente Porque amanhã eu começo Tô muito cansada Enfim Isso aqui tá forte Tá fresquinho Começando a gente Anotar as coisas Pra mim estudar No caso Vou começar a estudar Só amanhã Mas eu anotei Que ó Ciência e natureza Tudo isso que eu tenho que estudar E também Matemática E isso aqui Em menos de uma semana Gente Sim Porque o próximo domingo Já temos a prova E hoje é segunda-feira Então consequentemente Hoje eu meio que descansei Porque eu tava muito cansada E acabou que eu não estudei Aí eu deixei tudo pra amanhã Aí eu vou estudar um pouquinho Obviamente Não vou conseguir estudar tanto E vai sendo assim Gente Agora esperar dar certo Gente Anotei algumas coisinhas Pessoal Estou destruída Acabada Tudo junto Misturado Eu já juntei Daqui a pouco Eu nem mostrei pra vocês Juntando Eu tava já também Estendo um filme Junto com a minha mãe Com a minha irmã E enfim Gente É isso Daqui a pouco eu vou dormir Mas antes eu acho que Vou testar ainda o vídeo E são quase horas e horas da noite Pra vocês terem ideia Bom dia galera Dia seguinte Sim Vou continuar gravando pra vocês Porque ontem a gente filmou pouco E é isso gente Aí agora eu já estou prontinha Pra ir pra escola Já coloquei os acessórios Já coloquei tudo Já passei os produtivos básicos Agora eu só vou arrumar a mochila E hoje a gente tá um tempinho de frio Então eu tô achubiscando Então eu tô até levar Sombrinha Mas já fica na minha mochila mesmo E é isso gente Vou mostrar pra vocês Calma A minha mochila Gente Definitivamente é uma zona É uma bagunça Inexplicável Gente Tá muito cheio de coisa Ai que cheio de papel Sabe Com a minha CC Aí eu vou colocar de novo Gente Algumas coisinhas aqui dentro Porque eu tirei outras coisas Ah não Já tá aqui ó Pra quem não sabe Eu tô levando coisas necessárias Aqui que eu vou trazer Que vocês é Que é papel higiênico Solente Espelhinho E tudo mais Ó Essa necessidade aqui Gente que me mandei Eu sou uma piranela Aí eu tô usando Ela meio bonitinha Gente Coisinha bastante Cabe bastante coisa também Aí eu vou colocar aqui dentro Aí o que eu levo mais A gente leva o copo Pra eu beber água O sombrinha tá aqui também E o resto do material Inclusive o frio Eu não sei Tá meio friozinho Vai que depois chove E eu fico correndo de frio Na escola Não sei Aí agora eu volto A gente só escova A gente colocar o té Já tomei café da manhã Acabou que eu nem mostrei pra vocês Mas eu tomei café Mais cedo Antes de começar a me arrumar Por quanto que eu vou entrar Oito e meio Então eu tenho mais tempo De fazer as coisas mais com calma Entendeu E agora são sete e quarenta Aqui na manhã Só vou estar antes de escovar os dentes Eu já tinha colocado também O meu tênis E eu não mostrei pra vocês A gente me arrumando Porque eu já tinha filmado A gente no dia anterior Gente agora eu tô indo E tá chuviscando Mas tá chuviscando muito Pra abrir a sombrinha E tá assim Mas tá assim Tá chuviscando bastante Pra abrir a sombrinha Esse gente tava um tempinho De frio, chuvoso Então consequentemente A gente abri a minha sombrinha Que é gigantona Gente, eu vou com essa sombrinha Tipo, nossa Eu tô morrendo de vergonha Ainda mais que ela é roxa Mas enfim Cheguei na escola Mostrei pra vocês A gente subindo E acabou que nesse dia A gente simplesmente Eu também saí cedo Só tive aula de sociologia Que a professora só ficou Explicando a matéria E tudo mais Então acabou que ela não Passou nada no quadro Então consequentemente A gente já não filmei nada pra vocês Mas enfim A gente mostrei pra vocês A gente no banheiro Tava um tempinho chuvoso Nublado Bebi também tinha minha aguinha E depois a gente da escola A gente já passei no supermercado Pra comprar algumas coisinhas Inclusive tava gente Cheio de promoção De verdura, de fruta Mas acabou que eu não trouxe Tipo, muita coisa Porque eu voltaria a casa Então não compensava muito Aí eu tava caçando desdurante Mas acabou que a gente Não conseguia achar Gente, o desdurante que eu queria Agora a gente tá chovendo Pra caramba Eu acabei de chegar da escola Acabou, gente Que hoje eu também Nem fiz muito pra vocês A escola em si Por quê, gente? Basicamente, gente Eu tive só aula de sociologia Eu entrei 8h40 E saí 10h e pouca Aí acabou que a professora A gente não passou nada no quadro Só ficou explicando as coisas Mas aí teve também um sorteio, gente Que eles deram um negócio de uma faculdade Que a gente pode fazer IAD E o preço tava bom Tipo, mas a gente colocou o nosso nome Pra participar do sorteio Mas acabou que eu não Peguei nada A gente não ganhou nada Na sacola a gente tinha 12 Então acabou que eu não ganhei 12 A professora falou um número aleatório E eu fui, tipo, uma das últimas A escrever Então acabou que ela escolheu Só, tipo, o número da frente Sabe? 3, 15 E acabou que não foi eu Mas enfim A gente agora tá chovendo bastante Eu fui passar também no supermercado Que eu mostrei pra vocês Comprar algumas coisinhas Comprei, ó Cove Comprei aquela batatinha de carinho Que a gente tá viciada Comprei as o quê? E um... Uma rosca Não comprei muita coisa E tava, tipo, muita coisa em promoção, sabe? Melancia Eu queria trazer melancia Mas acabou que estaria muito pesada Pra me trazer Porque eu venho a pé Então não compensava muito Aí acabou que eu não trouxe Foi isso, gente Basicamente, a saca de desodorante Vou comprar o outro Porque esse daqui, ó Eu não quero ter essa barra aqui Porque, tipo, meio que Deixa a axila escura Aí eu queria comprar o Da Dove Ou do Susset Esse Susset Não sei como falar, não Que o Da Dove Eu não achei E o Susset A gente tava R$26,00 Então acabou que eu não comprei Por esse motivo E se eu vier Vou ter que comprar outro desse aqui Ou Eu arrepio isso mesmo A gente quer mais em conta Não sei Mas enfim Eu vou tomar um banho Que eu cheguei da escola Estou suada Tirar esses acessórios também E é isso, gente É isso que eu vou fazer agora Vou almoçar Já sou meio de pouca Acabou que eu não almocei Na escola Porque hoje eu saí cedo Aí eu vou almoçar em casa Abre a porta aí, meu pouquinho Pra essa paridade A gente tá chorando de comida E abre Gente, agora eu tô assistindo A gente vídeo no YouTube Casa Mini Passou mó tempão E eu gosto muito De assistir os vídeos dela A gente não gravei antes pra vocês Porque eu simplesmente tava dormindo Casa Tia tentando dormir Aí agora eu vou tomar café da tarde E quando assistir a gente O vídeo da amiga, gente Eu gosto muito de assistir O vídeo dela Ela posta pouco Enquanto posta bom Gente, agora Já tá na parte quase da noite São cinco e pouco Quase seis horas E eu vou começar a gente Estudar novamente Para a matemática E tipo assim O segundo é, né, gente É matemática E também Ciências da natureza Mas acaba se eu estudar Ciências da natureza Eu não vou conseguir estudar matemática Porque só tem tipo Seis dias Cinco dias Por aí Pra estudar Então não dá tempo Entendeu? Não dá Aí eu vou estudar mais matemática Aí eu fiz algumas coisinhas aqui Matemática E na outra folha Ciências da natureza Se eu conseguir Eu vou estudar essas coisas aqui Mas vamos focar Nessa daqui Vocês ignoram meu cabelão Que tá numa situação deplorável Porque eu tava deitada E também meu cabelo fica feio Sabe? Depois de um tempo Enfim, gente Agora bora focar E estudar Deixa eu pegar o estojo Peguei as coisas E é isso Depois disso Gente, eu não fui me levar pra vocês Então foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Super beijos Até o próximo vídeo Tchau